Audio livro Sistema da Chave Mestra, versão original, introdução parte 11. Sua vida é governada por leis, por princípios reais e imutáveis que nunca variam. A lei está em vigor em todos os momentos, em todos os lugares. Leis fixas fundamentam todas as ações humanas. Por essa razão, os homens que controlam indústrias gigantescas podem determinar com precisão absoluta qual porcentagem de cada 100 mil pessoas responderá a qualquer conjunto de condições. É bom, entretanto, lembrar que, embora todo efeito seja o resultado de uma causa, o efeito, por sua vez, se torna uma causa, que cria outros efeitos, que, por sua vez, criam ainda outras causas. De modo que, ao colocar a lei da atração em operação, você deve se lembrar que está iniciando uma linha de causalidade para o bem ou para o mal, que pode ter infinitas possibilidades. Frequentemente ouvimos dizer uma situação muito angustiante entrou em minha vida que não pode ter sido o resultado do meu pensamento, pois certamente nunca tive nenhum pensamento que pudesse ter tal resultado. Deixamos lembrar que semelhante atrai semelhante no mundo mental. E que o pensamento que nutrimos nos traz certas amizades, companheirismos de um tipo particular. E estes, por sua vez, criam condições e ambientes, que, por sua vez, são responsáveis pelas condições das quais reclamamos. Parte 11 1. O raciocínio indutivo é o processo da mente objetiva pelo qual comparamos várias instâncias separadas umas com as outras até vermos o fator comum que dá origem a todas elas. 2. A indução prossegue pela comparação dos fatos. É esse método de estudar a natureza que resultou na descoberta de um reino da lei que marcou uma época no progresso humano. 3. É a linha divisória entre superstição e inteligência. Eliminou os elementos de incerteza e capricho da vida dos homens e substituiu a lei, a razão e a certeza. 4. É o vigia no portão mencionado em uma lição anterior. 5. Quando, em virtude desse princípio, o mundo ao qual os sentidos estavam acostumados foi revolucionado, quando o Sol foi interrompido em seu curso, a Terra aparentemente plana foi moldada em uma bola e colocada girando em torno dele. Quando a matéria inerte foi dissolvida em elementos ativos e o Universo se apresentou para onde quer que dirigíssemos o telescópio e o microscópio, cheio de força, movimento e vida, somos forçados a perguntar por quais meios possíveis as delicadas formas de organização são mantidas em ordem e reparados. 6. Polos e forças semelhantes se repelem ou permanecem impenetráveis entre si. E essa causa parece em geral suficiente para atribuir um lugar e uma distância adequados às estrelas, homens e forças. À medida que homens de diferentes virtudes entram em parceria, polos opostos atraem elementos que não têm nenhuma propriedade em comum como ácidos e gases se agarram preferencialmente e uma troca geral é mantida entre o excedente e a demanda. 7. Assim como o olho busca e recebe satisfação de cores complementares às que lhe são dadas, ele mesmo necessita, deseja e anseia por isso. No sentido mais amplo, o próprio olho induz, guia e determina a ação. 8. É nosso privilégio tomar consciência desse princípio e agir de acordo com ele. Um arqueólogo vê um dente pertencente a uma raça extinta de animais. Esse dente quer um corpo para o desempenho de sua função e define o corpo peculiar de que precisa com tal precisão que o arqueólogo consegue reconstruir a estrutura desse animal. 9. Perturbações são observadas no movimento de Urano por um astrônomo. No entanto, Netuno aparece no lugar e na hora indicados na grande extensão dos céus. 10. As necessidades instintivas do animal e as necessidades intelectuais do arqueólogo. As necessidades da natureza e da mente de um astrônomo são semelhantes e, portanto, os resultados, os pensamentos de uma existência. Uma necessidade bem definida, portanto, fornece a razão para as operações mais complexas da natureza. 11. Tendo registrado corretamente as respostas fornecidas pela natureza e estendido nossos sentidos com a ciência crescente sobre sua superfície, tendo dado às mãos as alavancas que movem a Terra, nos tornamos conscientes de um contato tão próximo, variado e profundo com o mundo exterior que nossos desejos e propósitos tornam-se não menos identificados com as operações harmoniosas dessa vasta organização do que a vida, liberdade e felicidade do cidadão com a existência de seu governo. 12. Apelando para as leis fundamentais de resistência ou incentivo oferecidas aos agentes mecânicos ou químicos, distribua o trabalho a ser executado para a melhor vantagem do inventor. 13. Se Platão pudesse ter testemunhado as imagens executadas pelo Sol com a ajuda do fotógrafo ou uma centena de ilustrações semelhantes do que o homem faz por indução, ele talvez se lembrasse da obstetrícia intelectual de seu mestre e em sua própria mente poderia surgir a visão de uma terra onde todo o trabalho manual, mecânico e repetição é atribuído ao poder da natureza, onde nossas necessidades são satisfeitas por operações puramente mentais postas em movimento pela vontade e onde a oferta é criada pela demanda. 14. Por mais distante que essa terra possa parecer, a indução ensinou os homens a caminhar em direção a ela e o cercou de benefícios que são ao mesmo tempo recompensas pela fidelidade do passado e incentivos para uma devoção mais assídua. 15. É também uma ajuda para concentrar e fortalecer nossas faculdades para a parte restante, dando solução infalível para problemas individuais e universais pelas meras operações da mente na forma mais pura. 16. Aqui encontramos um método cujo espírito é acreditar que o que se busca foi realizado, para então efetivamente realizá-lo. Um método legado a nós pelo mesmo Platão que fora dessa esfera nunca poderia descobrir como as ideias tornaram-se realidades. 17. Esse conceito também é elaborado por Swindon Borg em sua Doutrina das Correspondências. E um professor ainda melhor disse Tudo que desejais quando orardes crede que as recebereis e as tereis. Marcos capítulo 11 versículo 24 A diferença dos tempos nessa passagem é notável das Institutas Sagradas. 18. Devemos primeiro acreditar que nosso desejo já foi realizado. Sua realização então virá. 19. Essa é uma direção concisa para fazer uso do poder criativo do pensamento imprimindo na mente subjetiva ou universal a coisa particular que desejamos como um fato já existente já consumado. 20. Estamos portanto pensando no plano do absoluto e eliminando toda a consideração de condições ou limitações e estamos plantando uma semente que se não for perturbada finalmente terminará em fruição externa. 21. Para revisar o raciocínio indutivo é o processo da mente objetiva pelo qual comparamos várias instâncias separadas umas com as outras até vermos o fator comum que dá origem a todas elas. Vemos pessoas em todos os países civilizados do globo obtendo resultados por meio de algum processo que elas parecem não entender por si mesmas e ao qual geralmente atribui mais ou menos mistério. Nossa razão nos é dada com o propósito de averiguar a lei pela qual esses resultados são alcançados. O funcionamento desse processo de pensamento é visto pelas naturezas afortunadas que possuem tudo o que os outros devem adquirir pelo trabalho que nunca lutam com a consciência porque sempre agem corretamente e nunca podem se conduzir de outra forma senão contato. Aprendem tudo facilmente por completo começam tudo o que fazem com um jeito alegre vivem em harmonia eterna consigo mesmo nunca refletem muito sobre o que fazem nem experimentam dificuldades ou cansaços. 23 O fruto desse pensamento é, por assim dizer, um presente dos deuses mas um presente que poucos ainda percebem apreciam ou entendem. O reconhecimento do poder maravilhoso que é possuído pela mente em condições adequadas e o fato de que esse poder pode ser utilizado direcionado e disponibilizado para a solução de todos os problemas humanos é de importância transcendental. Toda a verdade é a mesma seja declarada em termos científicos modernos ou na linguagem dos tempos apostólicos. Há almas tímidas que não conseguem perceber que a própria plenitude da verdade requer várias declarações que nenhuma fórmula humana mostrará todos os lados dela. mudança de ênfase nova linguagem novas interpretações perspectivas desconhecidas não são como alguns supõem sinais de desvio da verdade mas pelo contrário são evidências de que a verdade está sendo escancarada em novas relações com as necessidades humanas e está se tornando mais entendida. 26 A verdade deve ser dita a cada geração e a cada povo em termos novos e diferentes para que estejais prontos para quando o grande mestre disser crede que receberais e receberais Paulo disse fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas não vistas a ciência moderna diz a lei da atração é a lei pela qual o pensamento se correlaciona com seu objeto cada afirmação quando submetida a análise é encontrada para conter exatamente a mesma verdade a única diferença está na forma da apresentação no prisma de visão estamos no limiar de uma nova era chegou o momento em que o homem aprendeu os segredos da maestria e o caminho está sendo preparado para uma nova ordem social mais maravilhosa do que qualquer coisa até então sonhada o conflito da ciência moderna com a teologia o estudo das religiões comparadas o tremendo poder nos novos movimentos sociais tudo isso está abrindo caminho para uma nova ordem um novo pensamento essas reflexões podem ter destruído formas tradicionais que se tornaram antiquadas e impotentes mas nada de valor foi perdido uma nova fé tem nascido uma fé que exige uma nova forma de expressão e essa fé está tomando forma em uma profunda consciência do poder que está se manifestando na atividade espiritual presente que se encontra em cada mão o espírito que dorme no mineral respira no vegetal se move no animal e atinge o seu mais alto desenvolvimento no homem é a mente universal de Deus e cabe a nós transpor o abismo entre esse ser e o fazer a teoria e a prática demonstrando nossa compreensão do domínio que nos foi dado 30 de longe a maior descoberta de todos os séculos é o poder do pensamento a importância dessa descoberta demorou um pouco para chegar à consciência geral mas ela chegou e já em todos os campos de pesquisa hoje vemos demonstrações da importância dessa que é a maior de todas as grandes descobertas 31 você pergunta em que consiste o poder criativo do pensamento consiste em criar ideias e estas por sua vez objetivam-se apropriando-se inventando observando discernindo descobrindo analisando governando combinando e aplicando matéria e força isso pode ser feito porque é um poder criativo inteligente 32 o pensamento atinge sua atividade mais elevada quando mergulhado em suas próprias profundezas misteriosas quando rompe a estreita bússola do eu e passa de verdade em verdade para a região da luz eterna onde tudo que é foi ou será se funde em uma grande harmonia desse processo de autocontemplação vem a inspiração que é a inteligência criativa e que é inegavelmente superior a todos os elementos forças ou lei da natureza porque pode compreender modificar governar e aplicá-los para seus próprios fins e propósitos e portanto possuí-los a sabedoria começa com o alvorecer da razão e a razão é uma compreensão do conhecimento e dos princípios pelos quais podemos conhecer o verdadeiro significado das coisas sabedoria então é razão iluminada e essa sabedoria leva a humildade pois a humildade é uma grande parte da sabedoria 35 todos nós conhecemos muitos que alcançaram o aparentemente impossível que realizaram sonhos para toda a vida que mudaram tudo incluindo eles próprios algumas vezes ficamos maravilhados com a demonstração de um poder aparentemente irresistível que parecia estar sempre disponível quando era mais necessário tudo que é necessário é uma compreensão de certos princípios fundamentais definidos e sua aplicação adequada para o seu exercício concentre-se na citação tirada da bíblia tudo que vós desejais quando orardes crede que as recebereis e as tereis observe que não há limitação quaisquer que sejam as coisas é muito definitivo e implica que a única limitação que é colocada sobre nós em nossa capacidade de pensar projetar crer lembrando que a fé não é uma sombra mas uma substância a substância das coisas que se esperam a evidência das coisas que não se veem parte 11 perguntas de estudo com respostas o que é o raciocínio indutivo o processo da mente objetiva pelo qual comparamos várias instâncias separadas umas das outras até vermos o fator comum que dá origem a todas elas o que esse método de estudo realizou resultou na descoberta de uma lei que marcou uma época no progresso humano o que guia e determina a ação é a necessidade o desejo e o anseio que no sentido mais amplo induzem orientam e determinam a ação qual é a fórmula para a solução infalível de cada problema individual devemos acreditar que nosso desejo já foi realizado sua realização virá então que grandes professores defenderam isso Jesus Platão Swedenborg qual é o resultado desse processo de pensamento estamos pensando no plano do absoluto e plantando uma semente que se não for perturbada germinará e brotará verdejante por que isso é cientificamente exato porque é uma lei natural e exata o que é a fé a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vem o que é a lei da atração a lei pela qual a fé é manifestada que importância você atribui ao entendimento dessa lei ela elimina os elementos da incerteza e o capricho da vida dos homens e as substituiu por leis razão e a certeza encerro a parte 11 por aqui agradeço a sua presença uma honra ter você aqui no canal convido a se inscrever deixar um like nesse vídeo deixar o seu comentário se esse conteúdo tem realmente ajudado você e do outro lado e eu espero que sim porque é um conteúdo riquíssimo com leis universais e eu espero que ele agregue a sua vida obrigada e até o próximo conteúdo tchau tchau